Oi! Tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz 8 ovos de Páscoa gastando apenas R$56,45. E digo mais, no final desse vídeo eu vou fazer uma comparação com o ovo que eu reproduzi com o brinquedo dentro, vou fazer uma comparação aí com o valor do Kinder Ovo. Então, fica comigo até o final. Bom, gente, pensando aí nessa época que estamos chegando, na época da Páscoa eu sei que os ovos de Páscoa estão muito, muito caros. Então, ainda mais por conta dessa situação que a gente está vivendo, de lockdown, pandemia eu sei que não são todas as pessoas que têm condições de comprar ovos de Páscoa para a família e para os seus filhos. Mas nem por isso a gente precisa deixar de presentear quem a gente ama. A gente pode fazer isso em casa, você pode chamar os seus filhos para te ajudar. Eu tenho certeza que essa memória vai ficar na cabecinha dele para sempre. Já gostou do tema? Gosta de economia? Eu vou mostrar hoje, né, como fazer ovos de Páscoa gastando pouco. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like agora no começo e fica até o final com a gente, tá bom? Primeiro, olha só as minhas compras e o quanto eu gastei. Estou aqui comprando as forminhas, vou levar essa daqui, tá R$4,95 de 250 gramas para fazer o ovo maior. E vou levar também essa pequenininha aqui, ó, de 100 gramas. Essa aqui tá R$4,00 para fazer os ovos menores que vão ser recheados. Vou pegar aqui, ó, uma barra de chocolate ao leite, 500 gramas. Tá saindo R$18,95. Tem também, tipo, coberturas, mas cobertura não é mesmo chocolate, né? Então eu optei por levar essa daqui. Agora eu vou pegar leite condensado, ó, tá R$4,29 cada. Vou pegar dois da Piracanjuba. Um creme de leite da Piracanjuba também tá R$2,49. Vou pegar aqui três paçoquinhas, cada uma é R$0,50. Uma bolacha Oreo, essa aqui, ó, tá R$2,99. Agora eu vim pegar um brinquedinho para colocar dentro do ovo. Esse aqui, ó, tá R$9,99. Se caso você for fazer um ovo um pouco maior, você pode comprar até esse aqui, ó, que tá R$9,99 também. Tem uma madeirinha de R$8,50. Tem vários brinquedinhos baratinhos. Vou mostrar para vocês agora o total, ó, das notinhas. O chocolate foi R$18,95. Tem essa outra notinha aqui também, que deu R$10,45, que foram as duas forminhas e as paçoquinhas. A notinha do brinquedinho. E também tem uma que eu não tenho aqui, mas eu vou deixar um print do meu cartão, que eu paguei no débito. E que foi esse valor aí que vocês estão vendo na tela, tá bom? Então, para fazer os ovos, eu vou mostrar o que a gente vai precisar, tá? Primeiro, das forminhas de ovos. Aqui, no caso, eu comprei dois tipos, porque eu vou fazer um para você dar para crianças com brinquedo. E o outro para você fazer de colher aí, né? Para fazer mais unidades e a gente poder saborear a nossa Páscoa com chocolate. Eu comprei também dois leites condensados. Aqui, gente, vai cacau ou achocolatado, tá? Como eu já tenho em casa, eu não comprei, mas no final eu vou calcular quanto que vai dar a mais do valor que eu mostrei para vocês das notinhas, tá? As três paçoquinhas. Um óleo. Vou colocar aqui também dois limões, porque a gente vai fazer um ovo de colher de limão. Eu pensei em fazer de maracujá, mas como maracujá é mais caro, eu adaptei para o limão. Por isso que é bem legal a gente estar sempre adaptando as coisas para a nossa realidade, tá? Um creme de leite para poder fazer o mousse de limão. Coloquei aqui também margarina, que provavelmente você tem em casa, pode ser manteiga também. Um brinquedinho da sua preferência, que no caso eu comprei esse. E também uma barra de meio quilo de chocolate. Então o total dá 53 e 45, mas como eu tinha o limão e alguns itens, eu coloquei como total aqui de 56 e 45. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar dois tabletinhos aqui da barra. Esses dois vão ser para esse daqui, que é maior, tá? De 250 gramas. A gente vai usar dois para fazer só uma parte. Depois a gente vai fazer mais dois para fazer a outra parte do ovo. Então a gente vai colocar 30 segundos no micro-ondas. Só que aí você tem que ir aos poucos, porque uma vez eu coloquei um minuto direto e acabou queimando. Então vai colocando de 20 ou de 30, vai mexendo para ver. Vamos ver o quanto esse aqui vai precisar. Isso vai depender da potência do seu micro-ondas também. Os 30 segundos foram o suficiente, ó. Já derreteu. E o que você vai ter que fazer? Antes de você colocar na forminha, uma coisa que eu errei também, tá? Quando eu estava começando. É colocar logo quente assim, ó. Não, você vai ter que mexer até ele esfriar e ficar em temperatura ambiente. Aí depois vai para a forminha. Por quê? Se você colocar quente, sabe o que vai acontecer? Ele vai grudar na sua forminha e não vai sair mais. Aí, se isso acontecer, gente, com vocês, não precisa jogar o chocolate fora ou comer daquele jeito. Você tira da forminha do jeito que der, né? Com a mão, assim, com a colher. E derrete o chocolate de novo. O bom de fazer ovo de Páscoa é isso. Que se você errar, você vai lá, derrete e continua usando o mesmo chocolate. Não tem desperdício, tá? Agora eu vou mexer aqui até esfriar. Depois que eu não for pôr para a forminha, eu mostro para vocês. Prontinho. Mexi. Já está frio, né? Em temperatura ambiente. Agora a gente vai colocar aqui. E aí eu vou preencher até essa marcação aqui, tá vendo? A maioria das formas aí tem essa marcação para você saber até onde vai estar bom de colocar chocolate, tá? Então, não se preocupem com isso. Depois a gente vai dar umas batidinhas para o chocolate poder ficar no lugar. Essa parte aqui, ó, que tem essa película, tá vendo? Vai ficar aqui. Aqui a gente vai encaixar, apertou e virou. E aí aqui, ó, você vai ajeitando para poder já ficar certinho. Daqui o que a gente vai fazer? A gente vai para a geladeira. Você pode colocar no freezer também, mas eu prefiro ir para a geladeira, tá? Ele demora mais ou menos uma hora. Quando estiver bom, eu vou vir mostrar aqui para vocês, mostrar como é que você faz para saber quando está bom. Enquanto isso, vamos fazendo os pequenos. Então, aqui o mesmo processo. Já derreti, já esfriei. Agora a gente vai vir aqui nas forminhas. Essa também tem a marcação, ó, tá dando para vocês verem? Uma linha. Que aí agora a gente vai encaixar para fazer esses ovinhos menores. Pegar essa outra parte, ver como é que encaixa, né? Aqui, no caso, aqui é assim. Virou. E vai para a geladeira também, o mesmo processo do outro, tá? Agora a gente vai começar o recheio, porque eles precisam estar geladinhos para quando a gente for colocar ele nos ovos. Então, a gente vai fazer primeiro o mousse de limão, porque ele precisa estar gelado também, tá? Então, a gente vai usar aqui, ó, meia caixinha de leite condensado. Meia caixinha de creme de leite. Eu coloquei aqui o suco de um limão, mas você vai colocando de acordo com o que ele precisa. Porque é o limão que vai engrossar o nosso mousse, tá? Então, se você precisar de mais, você pode colocar mais. Aí é só bater. Para mim, meio limão foi o suficiente. Olha só a consistência que ele ficou. E agora esse aqui vai para a geladeira. Agora a gente vai fazer o segundo recheio, que é o de chocolate. A gente vai usar aqui, ó, uma colher de margarina. Ou manteiga. Estou usando uma colher bem pequena, porque a quantidade aqui também é pequena. Lembra da... do leite condensado? A gente vai usar o restante da lata aqui. A gente vai colocar um pouco de creme de leite. Um terço. E o chocolate, que no caso aqui é o cacau. Mas você pode colocar o que você tiver em casa. A gente vai mexer. Só que a gente não vai deixar endurecer muito, tá? A gente vai só dar uma mexidinha. Quando ele começar a engrossar, já vai estar bom. Não precisa esperar desgrudar da panela, tá? Começou a borbulhar, começou a dar uma engrossada. Já pode desligar e deixar esfriar. Agora, nós vamos pôr aqui uma caixinha de leite condensado inteira. A gente vai pôr também o restante do creme de leite. E uma colher de margarina, tá bom? E aí, por quê? Esse aqui a gente vai dividir pra dois recheios. Pro de paçoquinha. E também pro de óleo. A gente vai poder, ó, já gastar uma panela só. Já é menos louça, não é mesmo? Eu tô aqui fazendo no meu caneco. Porque aqui eu chamo de caneca isso aqui. Vocês chamam de outro jeito? Comenta aqui que eu quero saber. O marido fala que só falta eu cozinhar feijão nesse caneco. Do tanto que eu gosto. Eu acho que é uma panela tão pequenininha, sabe? Acho que vale super a pena. Vai dar aí mais ou menos uma colher de margarina. E a gente vai mexer de novo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse brigadeirão branco que ficou. Porque metade vai ser pro óleo e metade pra paçoca. E o que ficar na panela, a gente vai pegar aqui, ó, as três paçoquinhas. Vamos colocar aqui dentro. Nem precisa ligar o fogo de novo. É só mexer, tá? Aqui, ó, que aí vai ficar o nosso sabor de paçoca. Vocês vão ver que a paçoca vai derreter. Vai ficar maravilhoso. Uma parte que a gente reservou, agora é só picar a bolacha óleo. Tirou essa parte de baixo. Tá vendo que ele ficou transparente, ó? Já saiu na minha mão. Olha só, gente. Que lindo. De coraçãozinho. Aí a gente vai tirar essa parte daqui. Viu como é prático fazer ovo em casa, gente? É muito prático. Porque é praticamente o quê? Você pega o chocolate, derrete e transforma aí do jeito que você acha melhor. Tirou. Agora eu vou colocar na geladeira pra poder continuar aqui. E assim ficaram os nossos recheios. Temos aqui, ó, o de mousse de limão, o de óleo, que ficou assim. Temos também o de brigadeiro convencional. E também o de paçoca. Olha só que delícia. Vocês gostam de paçoca? Comenta aqui que eu quero saber. Então no total a gente conseguiu fazer sete ovos pequenos de 100 gramas. E um ovo grande que vai com brinquedo. Vocês estão ansiosos pra saber como é que eu vou arrumar? Fica comigo até o final, tá? Então aqui eu peguei quatro ovos. Vou rechear junto com vocês. Depois eu vou pegar os outros três e rechear também. Vou começar então recheando de mousse de limão. Vou colocar aqui dentro. E esses ovinhos assim de colher são muito bons pra crianças e pra adultos também, né, gente? Fica uma delícia. Você pega lá na geladeira, come. Super prático e super gostoso. Assim você consegue fazer vários sabores. Fiz um de limão, ainda sobrou recheio. Eu vou colocar aqui o de paçoca. Tá top também. Maravilhoso, gente. Que delícia. Páscoa é uma época boa, né? Fala sério. Quando a gente come chocolate... Gente, sobrou muito recheio, olha isso. Só foi o quê? Duas colheres. O de óleo. E agora o tradicional brigadeiro. Esse aqui, ó. Agora eu vou fazer um metade limão e metade brigadeiro. Aqui eu coloquei metade de chocolate. Vou completar com óleo. Então nós teremos de dois sabores também. Esse terceiro eu vou fazer de paçoca. O ovo principal ficou assim. Antes da gente embrulhar ele, eu vou pesar. Pra vocês verem aí quanto foi que deu. Então eu vou colocar aqui. Peraí, deixa eu ligar primeiro, né? A balança. Eu vou colocar essa parte. E essa. E aí deram aqui, ó, 167 gramas de chocolate. Agora a gente vai pra parte do brinquedo. Deixa eu colocar o brinquedinho aqui. Lembra do brinquedo que eu comprei? A gente vai colocar aqui. Aqui eu peguei um saquinho. Higienizei ele. Tá? A gente vai colocar o brinquedinho aqui, ó. Com tudo que veio dentro. Vamos colocar aqui. E eu também tinha esse fitilho em casa. Aí é só amarrar que a gente vai colocar dentro do ovo. Olha só que lembrancinha legal pra você dar pros seus filhos ou sobrinhos. Não necessariamente você tem que gastar uma fortuna, parcelar ovo de páscoa até pra outra páscoa, né? Eu sei que tem gente que acaba fazendo isso. Você pode, você mesmo tá fazendo, eu tenho certeza que vai ser... Vai dar muito mais valor. Porque você fez com suas próprias mãos. Você foi lá, se preocupou, né? Vai ter um valor muito, muito maior. Agora é só colocar o brinquedinho aqui dentro. Se for um ovo maior, pode ser um brinquedo maior, né? Fechar. Olha só. Assim como os ovos tradicionais que a gente compra. Como os ovos tradicionais. E aí eu vou embrulhar com papel alumínio. Pra depois fazer a embalagem com as coisas que eu tenho aqui em casa. Pra fazer a embalagem eu peguei um papel de presente que eu tinha em casa. Essa é uma dica de economia também. Sempre quando alguém ganha presente ou eu ganho presente, eu sempre guardo os papéis. Porque sempre tem utilidade. Sabe quando você tem um presente e aí você esqueceu de comprar papel? Já tem em casa. Assim, você não precisa sair de casa. Já economiza. Enfim, agora vai ser muito útil. Porque ele é um saquinho, mas aí eu abri com estilete. Porque aí ele vai ser aqui a embalagem do nosso ovo. É claro, se você quiser, né? Comprar aí a própria embalagem pra poder fazer mais caprichado. Mas eu quero mostrar pra vocês de um jeito que vocês podem usar o que vocês têm em casa, tá bom? Se você for presentear a alguém. Então eu vou dar uma voltinha aqui. Primeiro eu vou prender com durex. E agora eu vou pôr esse fitinho. E agora eu vou pôr esse fitinho. Então assim ficaram os nossos ovos. Lembrando que você tem ovos aqui pra família inteira. E também tem um pra presentear com um brinquedo, tá? Então fazendo a comparação com o Kinder Ovo. Um ovo do Kinder Ovo, né? Um ovo de Páscoa mesmo. Vem 100 gramas. E o preço médio é de 60 reais. Então com 56 reais e 45 centavos. Você consegue aí reproduzir um Kinder Ovo, né? Com um brinquedo. E também fazer mais ovos de Páscoa de colher. Aqui a gente conseguiu com essa mesma quantidade de dinheiro fazer muito mais chocolate. Isso é aqui que eu mostrei pra vocês que deu 167 gramas, não é mesmo? Então aqui a gente ainda tem mais chocolate do que no Kinder Ovo. A gente sabe que a Páscoa é muito na indústria. É muito das pessoas pegarem essa data e colocar que tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Mas na verdade você tem que ver o que faz sentido pra você. É importante pra você que você compre, presenteie. Se você tem dinheiro, compre. Mas se você não tem, eu sempre falo pra vocês. A gente sempre tem alternativas pra fazer o que a gente quer de uma forma mais econômica, tá bom? Por favor, não deixa de deixar o seu like aqui nesse vídeo que é super importante. Me segue lá no Instagram que é o arroba anapaula miachira. Lá tem conteúdo sobre finanças e minimalismo todos os dias, tá bom? Um beijo. Ah, deixei de novo só a hashtag. Tinha esquecido. Se você ficou até o final, coloca aqui a hashtag. Ovos Econômicos, que aí eu vou saber que você gostou desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!